Polícia Militar do Estado de São Paulo, segundo o Batalhão de Policiamento Rodoviário Terceira Cia GPTOR, durante fiscalização ao ônibus interestadual, foi localizado no bagageiro uma mala e em sua vistoria foram localizados alguns tabletes de crack pertencente à passageira da poltrona 1. Polícia Militar, a Força Pública do Estado de São Paulo.